Billy Mitchell agora com 7 anos nasceu com a síndrome de Apert uma condição rara que o deixou com malformações no crânio rosto mãos e pés ele suportou uma série de grandes operações para corrigir as deformidades que incluiu um procedimento para abrir e remodelar seu crânio e outro para reconstruir suas características ele também tinha uma moldura de titânio perfurada em sua cabeça e foi deixada lá por nove semanas antes de continuar por favor se inscreva em nosso canal e ative o Sininho para receber os novos vídeos todos os dias as cirurgias traziam riscos incluindo meningite danos cerebrais sangramento catastrófico levando a derrame e potencialmente a morte mas Billy superou e agora seus pais dizem que ele absolutamente ama seu novo rosto a mãe de Billy Denise Mitchell disse que soube imediatamente que algo estava errado com seu filho quando ele nasceu foi então que um médico deu a notícia de que suspeitava que Billy tivesse a síndrome de Apert uma anormalidade genética em que as placas ósseas do crânio se fundem muito cedo no útero de modo que o crânio é incapaz de crescer normalmente crianças com Apert tem olhos esbugalhados que geralmente são bem separados e inclinados para baixo nas laterais eles também podem ter problemas com o alinhamento dos dentes devido a problemas de desenvolvimento da mandíbula sofrer de fenda palatina e podem ter dedos das mãos e dos pés palmados após seu nascimento os médicos temiam que Billy não durasse a noite toda no dia seguinte os pais do pequenino foram forçados a ter uma conversa comovente com os médicos sobre como desligar sua máquina de suporte de vida os especialistas temiam que o nariz de Billy estivesse totalmente obstruído com osso fundido deformado e prematuro bloqueando suas vias aéreas mas milagrosamente Billy aguentou firme e pela manhã foi transferido para um hospital infantil especializado onde havia tubos finos de metal chamados de estentes inseridos em seu nariz para ajudar a respirar ele permaneceu em estado crítico rodeado de tubos e máquinas mas finalmente quando ele tinha um mês de idade a família pôde levá-lo para casa para se juntar a irmã gêmea Luiz e a irmã mais velha Darcy mas muitas vezes ele parava de respirar durante a noite e com 10 semanas de idade sua mãe o ouviu chorar ela notou que sua pálpebra esquerda havia sido puxado para trás de seu globo ocular fazendo com que seu olho soltasse depois de correr para um médico ele acabou tendo sua pálpebra costurada por uma semana apenas seis semanas depois ele precisou de uma grande operação para aliviar a pressão em seu cérebro salvar sua visão e remodelar toda sua cabeça conhecido como avanço orbital frontal os cirurgiões abriram seu crânio destacaram remodelaram sua testa e montaram novamente como um quebra-cabeças eles também inseriram dois alfinetes cada um com sete centímetros de comprimento em sua cabeça durante seis meses os alfinetes foram girados duas vezes por dia para criar mais espaço dentro de sua cabeça para aliviar a pressão em seu cérebro Billy agora precisa de cuidados 24 horas por dia o que tem prejudicado a vida familiar mas o mundo exterior é menos compreensivo ainda e o senhor Mitchell disse que as pessoas sussurravam sempre que ele leva Billy para passear no carrinho mas determinados a não privar o filho da sociedade os pais mandaram Billy para o berçário e ele foi para a a mesma escola que sua irmã gêmea Luiz apesar da sua dificuldade ele se tornou um menino típico obcecado por carros lendo livros e gostando de brincar a fantasia com sua irmã desejamos tudo de bom para ele que se desenvolva muito bem obrigado por estar conosco e até mais